Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do ano, o segundo vídeo de favoritos do ano de 2023 e hoje vamos falar de skincare, porque sei que estou de cara lavada para vos mostrar a minha pele vou vos mostrar alguns dos meus produtos favoritos de skincare do ano inteiro de 2023 lá está, tal como no vídeo anterior de maquilhagem e no próximo todos estes produtos apareceram aqui no canal em algum momento ou em vários momentos portanto eu não me vou alongar muito, mas vou-vos dar aqui the best of the best os melhores de 2023, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, antes de começarmos, só para vos dizer, se sentirem que a minha voz está um bocado diferente é porque eu estou doente outra vez, parece que não faço outra coisa ultimamente anyways, a voz está um bocado estranha por causa disso, está um bocado esganiçada, fora isso, tudo bem vamos então começar, há muitos produtos aqui que devo dizer que não os tenho fisicamente alguns tenho aqui os que eu tenho fisicamente e que estou a usar neste momento eu vou-vos mostrar obviamente, mas há vários que eu utilizei durante o ano, on e off e que se tornaram favoritos, simplesmente não os tenho neste momento porque como sabem eu estou sempre a experimentar coisas novas e vem muita coisa que a parar a casa então acabo por trocar de produtos várias vezes, mas estes são os produtos que eu sem dúvida que ou já comprei várias vezes ou voltarei a comprar porque adorei e se destacaram no ano inteiro vamos começar com produtos de limpeza de pele primeira coisa e é outra vez favorito do ano, isto já foi favorito do ano, acho que foi em 2022 volta a ser favorito do ano em 2023, foi este tipo de dispositivo que está todo sujo, por acaso eu podia ter levado este é o dispositivo PMD, as mais famosas, tipo acho que no mercado é tipo as floreos da vida, etc este aqui saiu num calendário de advento, eu acho que em 2022, por aí, não, 2021, já não sei saiu num calendário de advento da Look Fantastic há uns anos atrás experimentei isto com zero expectativas e tornou-se rapidamente um dos meus produtos favoritos tipo de essenciais de tratamento de skincare eu uso isto principalmente para lavar o rosto, não uso de manhã e à noite porque de manhã principalmente estou sempre mais a correr mas à noite eu utilizo muito isto, eu adoro este lado aqui só tem tipo umas cerdazinhas, uns dentes de silicone muito macios que ajudam a esfregar muito bem com o vosso cleanser propriamente eu meto o cleanser no dispositivo, ponho-o a vibrar, que ele tem aqui um botãozinho e tem vibração 1, vibração 2, que vocês se calhar ouvem, se eu meter aqui perto depois tem as pulsações 1, que é tipo assim e as pulsações mais rápidas, pronto, são tipo 4 settings para lavar o rosto, eu nunca utilizo a vibração 1, utilizo sempre a vibração 2, que é a mais potente que está sempre a vibrar e lavo o meu rosto inteiro com esta escova, isto ajuda a limpar muito mais muito mais em profundidade a pele e ajuda muito, eu sinto que a mim me ajuda muito com a textura da pele eu tenho pele tendencialmente mista oleosa, como vocês sabem e há muito uma tendência na minha pele e nas peles mistas oleosas a ficar com textura tipo altinhos, às vezes é pontos negros, outras vezes nem sequer tem nada lá dentro parecem mergulhas só altinhos, mas depois não tem nada é algo que eu tenho muita tendência e sinto que isto me ajuda a fazer tipo um género de esfoliação mecânica com o meu cleanser e ajuda-me a limpar mais a profundidade da pele eu noto, eu noto quando vou, por exemplo, eu nunca levo isto de férias, não sei porquê não sei se, não sei, é bastante dúvidas, nunca levo isto de férias e noto quando volto a primeira coisa que eu quero fazer é lavar com isto e nos primeiros 2 ou 3 dias em que volto a utilizar isto, minha pele está outra vez super limpa, desconstrucionada menos tendência até para ter borbulhas e isto é um produto que eu adoro também gosto muito à noite, eu só uso mais à noite como vos disse, porque é quando tenho mais tempo também gosto com as pulsações, ter tipo o meu creme, o meu óleo e o meu sérum todos no rosto e com este lado que tem tipo assim umas ondinhas e com as pulsações eu massajo os produtos que já estão na minha pele e estico assim para cima, eu faço tipo uma massagem para cima para ajudar a esticar mais a pele e ajudar os produtos a absorverem melhor a pele isto é um dispositivo que é caro, sem dúvida, mas que eu já o tenho para aí há 1 ou 2 anos eu adoro e uso constantemente e aconselho vivamente depois temos produtos de limpeza, devo dizer que o produto de limpeza que se sacou na minha rotina que eu não o tenho de momento, quero sem dúvida voltar a comprar é o produto o Use to the People Cleanser, o azul não, o verde Use to the People Green Tea and Kale Cleanser é unânimo, todas as pessoas que eu aconselho, todas as pessoas que experimentaram aqui em casa o BF, toda a gente adora este cleanser, é excelente e eu acho que, lá está, como já vos disse, o BF, por exemplo, tem pele seca eu tenho pele mista oleosa e amamos este cleanser as minhas amigas também adoraram adoro o cheiro, adoro a textura adoro o que seja em gel, mas depois faz uma espuma bem espessinha a pele fica limpa, purificada, sem ficar nem demasiado ressecada limpa e a repuxar, é perfeito ainda em cleansers, temos o Cleansing Oil o meu método de desmaquilhar favorito do ano foi este óleo da IONIQ vocês já viram a IONIQ várias vezes aqui os favoritos do ano este ano eu descobri o óleo desmaquilhante de calêndula deles e fiquei fã, é o que eu tenho utilizado ele chegou aqui a casa, tipo, em julho e eu comecei a utilizá-lo on e off, julho e agosto e depois em setembro, sem parar, tem sido o meu método favorito de desmaquilhar e tem sido o único método, praticamente excepto em alguns momentos, tipo, vou para o ginásio, vou ao Brever e vou às águas micelares mas já falamos sobre isso Cleansing Oil, este é o meu favorito, vocês como conseguem ver estou a utilizá-lo há quase meio ano ainda nem sequer vou a meia, conseguem ver aqui de lado que ele ainda não vai sequer a meia, é maravilhoso 95, 95 não, 94% preciso de ser é que depois quando falo muito rápido e aqui eu sei que vocês estão sempre a pedir para não falar rápido mas é impossível, é a minha maneira de ser só que como falo muito rápido e estou com dificuldade de respirar estou com tosse, estou com tudo e isto depois torna-se complicado anyways, 94% de óleos de plantas naturais para limpar todos os tipos de pele tem um cheiro maravilhoso, tipo, não sei se é cheiro calêndula ou deve ser, mas tem um cheiro incrível eu aplico no rosto, cheio de maquilhagem tipo seco, isto derrete tudo maquilhagem à pava de água, máscara de pestanas difícil de retirar liquid lipsticks, tudo passo com água morna e depois faço o double cleansing depois ponho um cleanser a seguir mas a maquilhagem já saiu toda isto deixa-me a pele super, super suave não deixa qualquer tipo de resíduo na pele eu não sinto e é muito fácil de descolar da pele às vezes os cleansings ou eles têm dificuldade em sair da pele e este é brutal o meu favorito sem dúvida e como vos disse, às vezes há outros métodos desmaquilhantes que é quando vou para o ginásio ou cá de cedo, trabalho ou whatever e vou para o ginásio e aí, claro, não tenho um lavatório ou estou no carro, ou estou, sei lá, on the go e as águas micelares são as minhas favoritas eu este ano descobri, só este ano é que eu descobri esta aqui que já existe, pelo menos eu acho que há dois que é da Bioderma, esta já existe há mil anos eu já falei muitas vezes dela que é a água micelar, a clássica, a ciência BOH2O para peles sensíveis, a rosa a ver também é fixe, mas a rosa costuma ser a que eu mais gosto e uso muito, tem sempre no meu kit e às vezes vou usando tipo na minha vida pessoal, outras vezes só tenho no kit esta já ouvo várias vezes, a água micelar clássica e depois descobri este ano a Bioderma teve este ano um lançamento na verdade teve dois lançamentos foi nesse lançamento, no evento que eu descobri este desmaquilhante bifásico que tinha saído no ano anterior e fiquei super curiosa e desde então este já é para uma terceira ou quarta que é o Sensibio H2O tal como o clássico é a base de água micelar só que este aqui é tipo daqueles bifásicos tem uma fase em óleo e uma fase em água micelar e é bom para retirar principalmente maquilhagem à prova de água mais difícil é aqueles desmaquilhantes com base em óleo espetacular e tem também a Biotina não sei se é Biotina, Vitamina B5, Vitamina B5 que ajuda também a hidratar e fortalecer as pestanas maravilhoso acho que em termos dos maquilhantes de algodão digamos assim para retirar a maquilhagem mais difícil e bifásicos este é e tornou-se rapidamente logo o meu favorito ok, agora falando de essências e tónicos tenho aqui eu acho que só tenho dois deixem-me lá ver aqui na minha lista eu acho que sim só tenho aqui dois na verdade foram os meus favoritos e acho que vocês viram estes várias vezes este aqui já apareceu também nos favoritos do ano passado e este aqui por acaso não tenho certeza se já apareceu o ano passado se foi só este ano eu tenho ideia que isto já apareceu o ano passado este é o tónico da Paula's Choice que é o 2% BHA Liquid Exfoliant é um tónico com 2% de ácido salicílico à base de BHAs que ajuda com poros ajuda com a textura da pele e ajuda obviamente com pontos negros tendência para borbulhas, etc, etc espetacular os BHAs normalmente são espetaculares e acima de tudo o ácido salicílico são espetaculares para pélos mistos, aliás eu adoro lá está como já vos disse várias vezes eu só uso isto duas a três vezes por semana normalmente uso de manhã e é a minha maneira favorita de incorporar o ingrediente ácido salicílico na minha rotina que é o ingrediente que eu acho que até a pele mista oleosa é sempre uma mais valia não utilizei durante este ano serums com ácido salicílico mas a minha maneira sem dúvida favorita e cleansers com ácido salicílico vai do bem mas a minha maneira favorita de incorporar ácido salicílico é com este tónico que eu adoro e sinto que a minha pele fica maravilhosa e a textura muito lisinha um bocado oleosa e a textura mas depois desaparece essa sensação e eu adoro como a minha pele fica num espetro completamente diferente temos uma essência hidratante que está boa a virar já toda a gente viu isto em algum momento na internet porque tipo toda a gente fala desta baba de caracol da Cosrx eu não sou diferente eu adoro isto e acho que é aconselho vivamente a toda a gente e com todos os tipos de pele e com todas as idades acho que é é capaz de ter o produto mais versátil que eu tenho aqui nestes favoritos de skincare que é o Cosrx Advanced Snell 96 Music Power Essence portanto é uma essência com 96% de secreção de baba de caracol filtrada que ajuda a deixar a pele hidratada preenchida e ajuda a que a pele não perca a hidratação durante o dia a pele também fica muito luminosa fica muito bouncy e parece que isto enche a pele sabe um balão tipo que vai perdendo um bocado de ar e vai ficando um bocado flácido eu sinto que se a pele tiver um bocado assim e vocês metem isto o balão volta a encher um bocado volta a ficar firmezinho irto luminoso esticado claro isto não é tipo não é milagroso não estou a ir à faca mas em termos de produtos que fazem esse efeito preenchidor isto é o que eu mais gosto agora textura e já é a terceira vez que eu tenho uma coisa destas isto dura imenso tempo depois falemos de sérums na verdade só tenho aqui um dos sérums que eu quero mencionar que é o sérum de retinol da Inkey List vocês sabem que eu amo retinol e eu este ano fiz o upgrade do retinol básico com 0,1% já não sei se era 0,1 0,5 whatever passei finalmente para 1% que é dos máximos que podem comprar tipo de venda livre já me disseram que afinal não é 1% o máximo portanto olha já não sei mas é dos máximos eu sei que é dos mais potentes que há no mercado de venda livre e eu tenho que estar de gostar muito acho que lá está não comecem se vocês não usam retinol nem nunca o usaram não comecem por utilizá-lo algum retinol de 1% que é bem forte comecem pelo clássico por exemplo da Inkey List o clássico que diz só retinol serum não diz 1% o clássico deles que diz só retinol serum é ótimo eu utilizei-o durante 2 ou 3 anos constantemente e agora sim percebi que estava na hora de fazer um upgrade e tenho adorado adoro textura adoro como a minha pele fica e sinto-me bem a utilizar retinol de 1% sem sentir sensibilidade which is good este aqui é um bocadinho mais caro que o clássico mas também é bem mais potente vai dar eu sei que este tipo é um bocado dúbio o que eu vou dizer mas a vitamina C da Cosrx esta aqui é de 23% por muito que eu tenha descoberto que ela não é estável estável por causa tipo da própria fórmula da Cosrx da vitamina C 23% tem 23% de vitamina C e ácido ferulico etc a própria fórmula por ser instável pede para ser guardada no frigorífico e foi isso que eu fiz a verdade é que eu não senti qualquer tipo de alteração com os 2 ou 3 frascos que eu utilizei durante o ano eu usei quase o ano inteiro eu na verdade só comecei a mudar de vitamina C agora no fim do ano porque percebi que aquela não era estável e que se calhar por exemplo para levar para viagens etc podia ser problemático ou que poderia perder intensidade tipo na potência da vitamina C então decidi começar a experimentar outras e até que está a experimentar outras para ver se substituo a tal mas a verdade é que so far essa é a minha vitamina C favorita de tudo sempre foi a que eu mais usei durante o ano inteiro e é a que eu mais gosto eu adorei como a minha pele ficava muito luminosa ajuda muito com marcas ajuda com os radicais livres de vitamina C é um ingrediente que toda a gente também deve ter na sua rotina e eu para já embora saiba dos defeitos desta vitamina C da Cosrx continuo a ser a minha favorita neste momento estou a experimentar outras vitaminas C mas lá está aquela foi sem dúvida a minha favorita mas tenho uma alternativa um sério que também gostei muito só tive um curiosamente não sei como é que não voltei a comprar este sério eu acho que é porque eu tenho estes ingredientes todos deste sério mas separadamente e acabo por incorporá-los na minha rotina de maneira diferente mas eu acho que é dos sérios para pele mista oleosa principalmente ou pele normal ou até pele com tendência a manchas etc falta de luminosidade eu achei dos sérios mais completos em termos de ingredientes tipo ingredientes interessantes que era da Revox o Anti-Dark Spot Serum imaginem este Anti-Dark Spot Serum para além de ser estupidamente barato tem ingredientes incríveis como ácido azuleico ótimo para pele mista oleosa vitamina C ótimo para todas as peles acabamos de falar de vitamina C não vos sei dizer a porcentagem não tipo claramente não é 23% como é óbvio nem deve ser se calhar 10 não sei não vos sei dizer estou a mandar para o ar e tem também niacinamida que é outro ingrediente que vocês sabem que eu amo vivamente e niacinamida é outro ingrediente que a pele oleosa mista oleosa beneficia muito mas todas as peles beneficiam então este cérebro o é de leve transparente aquoso que absorve imediatamente na pele ajuda com tudo ajuda com verburas ajuda com a textura ajuda com a luminosidade da pele ajuda com o grão da pele ajuda com tipo as manchas ajuda com tudo é tipo um overall que vai ajudar com verburas de textura luminosidade adorei descobrir este cérebro e eu tipo eu estou constantemente a aconselhá-lo a montes de gente eu aconselho a amigas eu aconselho a familiares eu aconselho a colegas de trabalho eu aconselho a seguidores desse lado e lá está eu sei que eu vou comprar eventualmente outra vez porque fiquei muito bem impressionada e acho que a Revox tipo eu já experimentei vários produtos ótimos outros mais ou menos este foi o melhor produto que eu algumas vezes experimentei e é inacreditável com barato o LDR tenho aqui um creme de olhos que se destacou este ano sinceramente eu utilizei vários cremes de olhos este ano o único que se destacou foi o último que eu descobri que foi agora mais no final do ano ele já saiu há mais tempo mas eu só agora que o experimentei e lá está usei muitos que não se destacaram ainda nem sequer vou a meio e já quero mais este é de Chanel e é da linha Hydra Beauty que eu gosto muito mas já não usava há muito tempo mas este é novo eles tinham o Hydra Beauty o micro creme de olhos só que era assim eu já o usei várias vezes e já o mostrei aqui no canal era uma besnaguinha assim eu não sei se eles ainda fazem ou não eu achava que não era forte o suficiente para mim mas este este novo o micro creme tipo micro creme para os olhos mas é a textura micro creme ok é um gel fininho super hidratante que tem umas vocês vão ver tem tipo umas bolinhas transparentes que é óleo de camela encapsulada e isto dá-vos uma hidratação sem pesar tipo hidratação intensa sem pesar tipo a textura é incrível porque é refrescante mas ao mesmo tempo super hidratante mas depois tipo desaparece por completo e deixa-se a pele mesmo confortável loving it é maravilhoso peles mais secas peles menos secas contorno ocular mais novo mais velho whatever isto é ótimo hidrata-me bem a pele preenche deixa pleno ótimo para debaixo da maquiagem porque é muito fininho não deixa uma sensação pesada não faz aquela milha porque não é muito grosso top 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 cremes primeiro vamos falar do único creme de dia que se esticou um mais uma vez há quantos anos seguidos é que este é o meu melhor creme de dia de tudo sempre tipo isto para além de ser o meu creme favorito de dia de tudo sempre tem aparecido nos favoritos como tipo de destaque há anos que é o da Iunique mais uma vez a Iunique tem produtos tão fixos é tipo a marca do cleansing oil a Iunique centelha calming gel cream já está já falei disto várias vezes tem 72% de água de centelha asiática que é calmante água da árvore do chá 10% já não sei falar ajuda a iluminar ajuda a hidratar sem pesar ajuda o capão misto oleoso e tem alguns cuidados também a antiedade sai num gel completamente transparente parece uma água absorve por imediato deixa a pele hidratada até as peles mais sensíveis sem deixar qualquer tipo de resíduo e pá para debaixo da maquilhagem é das melhores coisas e no verão então é tipo amazing porque é boa é leve e temos obviamente as categorias de cremes de noite vocês sabem que o cremes de noite gosta de uma cena já mais potente mais espessa e os que se destacaram foi 3 ok este aqui porque eu volto sempre a ele já tive várias vezes o outro Repair Cream da First Day Beauty é capaz de ser o creme que eu uso de noite que podem utilizar para dia e para noite é capaz de ser o mais simples de todos temos de ingredientes é só um creme que dá a intensa hidratação e é assim um bocadinho mais espesso eu adoro eu volto sempre para ele e é o que eu mais gosto de misturar tipo ou autognoziadores ou para pôr por cima tipo depois de um retinol que a pele está tipo precisando mesmo de álcool tipo boa hidratante creme básico sabe eu volto sempre a ele seja a fórmula com colagênio seja a fórmula sem colagênio seja a fórmula que for Ultra Repair Cream é sempre sempre incrível e este ano também tive outros dois que adorei outro que também já voltei muitas vezes para ele é do Nitrogena é o Hydro Boost creme máscara de noite já falei também várias vezes aqui no canal uma textura tipo parece meio pega monstros quer dizer não é bem pega monstros porque o pega monstros vai tipo atrás mas é aqueles cremes que vocês metem o dedo e fica lá tipo o formato e só depois é que volta ao sítio é tipo meio uma não é um pega monstros nem é baba de caracola é tipo não sei é assim meio o slime estão a ver é baixo que estranho mas hidrata intensamente a pele mas ao mesmo tempo é fino vocês acham que por ser este meio slime para textura estranha que é muito absurdo mas não ele absorve imediatamente na pele deixa a pele luminosa hidratada a linha hidroboce até top tanto hoje de dia como hoje de noite hoje de noite sem dúvida que se destaca por ser tipo amazing hoje de dia também são muito bons e já sabem que este ano descobriu também o Drunk Elephant Protein e Polypeptide Cream eu tinha experimentado num tamanho muito pequenino eu acho que até foi mesmo no fim de 2022 ou mesmo no início de 2022 mas era uma amostra tão pequenina que eu utilizei tipo duas vezes fiquei com zero pressão lembro-me de ter gostado da textura tive a grande sorte de poder experimentar o Protein e Polypeptide Cream durante o ano de 2023 e tornou-se rapidamente um dos meus cremes de noite favoritos também dava para utilizar durante o dia às vezes era um bocadinho ou seja deixava um bocadinho de resíduo a mais para mim que tenho pele mista durante o dia eu ainda experimentei achei ok estou a sentir um bocado de resíduo eu gosto desta sensação de tipo não ter nada a colar na pele durante o dia como estou agora apliquei algo muito leve para o dia eu ganhei um bocadinho de tomates para mim por exemplo o BF que tem uma pele mais teca já gostava por exemplo daquele podinha mas para a noite top 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 um creme com peptidos ajuda com cuidados obviamente de antiguidade é um bocado mais caro mas foi um dos cremes que eu mais gostei de utilizar durante o ano de 2023 e sem dúvida que está na minha lista para comprar eu acho que só tenho mais tipo um creme deste para quando este acabar portanto a seguir vou para o Protein e Polypeptide Cream aliás Junk Elephant foi uma marca que eu me debrucei mais este ano finalmente gostei de todos os produtos sem dúvida que se destacou foi o Protein ok temos aqui alguns complementos claro que mais uma vez o prémio de autobronzeador melhor do mercado vai para 10 likes as gotas pá eu amo isto a sério claro que se vocês quiserem algo mais subtil estas são aquelas gotas que vocês misturam com o vosso creme da noite dependendo se metem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotas vai ficando ao mais intenso ao menos intenso o broseado eu adoro especificamente o tom medium dark porque eu gosto eu gosto de poder aplicar tipo duas gotas e ficar logo com cor bastante cor porque não sei para mim não faz sentido evitar comprar o light medium e aplicar tipo 5 ou 6 gotas para conseguir tipo o efeito que eu pretendo com este com duas gotas estão a entender? perceberam? é só tipo para poupar mais e eu sinto que isto dura um bem um frasco deste normalmente dura um ano no joke 10 Lux já uspomentei Out of Paradise Saint Chopin Bondi Scent Loving 10 Loving 10 por acaso para o corpo é o melhor mas para o rosto 10 Lux é tipo da best por acaso não uspomentei o de corpo tenho que uspomentar o corpo da 10 Lux mas já estes mais uma vez ganharam o prémio eu este ano já comprei Rejuvenating Self-Tend Drops portanto supostamente são antiedade mas eu não notei nenhuma destas antiedade para as normais que eram as que eu tinha antes adoro tenho que falar que os bálsamos de lábios eu tenho imensos que adoro e vocês sabem já falei várias vezes aqui no canal mas estes foram os que eu mais usei durante o ano este aqui foi o que eu mais usei durante o dia tipo como agora o metric leaf oil da Charlotte Hilary embora ele não seja não se chama tipo bálsamo de lábios eu usei porque isto é altamente hidratante como o bálsamo de lábios eu tipo por exemplo algum dia de viagem Londres Luxemburgo onde fosse tipo até os sítios mais frios foram os sítios mais frios que eu fui Praga também me safou os sítios mais frios onde eu fui eu levei este sempre comigo mesmo com lábios gritados e extra frio isto safou-me sempre lá está ele vem assim com esta bolinha como perceberam que eu acabei de aplicar vem assim com esta bolinha e o óleo vai saindo para os lábios e deixa-se assim este brilho de óleo mas é altamente hidratante mesmo é tipo reparador se os nossos lábios estiverem secos e vocês me terem isto passado umas horas estão ótimos que ele deixa assim este brilhozinho muito bonito e o cheiro é incrível este produto é um bocado caro eu sei Charlotte Dure é tudo muito caro mas este produto vale todos os sítios durante a noite já uso mais a Laneige Lip Saving Mask mais uma vez apareceu aqui nos favoritos porque tipo é a melhor máscara de noite também gosto muito o meu glossier Balm.com mas sinto que utilizei mais a Laneige durante este ano tenho o cheiro Apple and Lime a minha está mais ou menos a meia neste momento mas a minha já tem antes portanto eu aconselho sem dúvida a comprar as pequeninas destas porque corre o risco sério disto se estragar porque demora boa da tempo a acabar e por fim antes de me deitar também comecei a incorporar isto já foi mais para o final do ano eu comecei a incorporar isto talvez em setembro ou outubro este serum da Grand Day Lash MD também utilizei muito o da The Ordinary durante o resto do ano e adoro o da The Ordinary mas a verdade é que eu não sei se isto aqui tem a ver com o preço ou simplesmente está a bater com ou eu também estar a utilizar o Blastick ou não sei é boa da estranha mas de repente as minhas pestanas estão gigantes não é que eu tenha mais pestanas eu não sinto que tenho mais pestanas mas sinto que as minhas pestanas estão muito muito longas e eu às vezes tinha que aplicar duas ou três camadas de máscara de pestanas para obter o resultado que neste momento tenho tipo com uma e já há montes de gente me disse Rita as tuas pestanas estão gigantes e eu vejo mesmo sem máscara de pestanas eu estou com as pestanas muito grandes nunca tive as pestanas assim portanto estou a assumir que este produto me está a ajudar muito que é o Grand Day Lash Lash Enhancing Serum completamente transparente tipo o pincel parece um eyeliner eu ponho na linha das pestanas por cima e por baixo vão-me deitar e pá inconscientemente ou não isto está-me a ajudar estou a gostar muito ok por fim temos SPFs eu tenho um vídeo só de SPFs eu vou para este vídeo aqui só com os meus portatores celais favoritos porque eu tenho mil que usei este ano mil que adoro mil que aconselho cada textura para cada pele específica ou para cada propósito específico mas por isso aqui os que eu mais usei durante o ano para a praia o que eu mais usei foi o Stick da marca Habib são todos coreanos Habib Harrison Stick é uma barra SPF 50 resistente à água 80 minutos que é mesmo assim vocês barram na pele isto assim e isto é mate e deixa sem resíduo nenhum e é o que dura melhor tipo a água etc e não deixa qualquer tipo de resíduo quando eu estou exposta ao sol e quando vou para a água é mesmo isso que eu quero o utilizei imenso e depois para o dia a dia tem estes três que foram assim os que eu mais utilizei também este da Beauty of Choson que é o Relief Sun and Rice and Probiotics SPF 50 muito famoso já falei de ele várias vezes é muito bom não deixa qualquer tipo de resíduo este é muito parecido em termos de hidratante fininho não deixa qualquer tipo de resíduo acho um bocadinho mais fino ainda assim do que este são os dois muito parecidos e por fim a minha melhor descoberta este ano foi este num boozing num boozing Clear Filter Essence este é tipo para a pele mais oleosa e para os dias de calor quando eu quero utilizar a maquilhagem por cima e não quero qualquer tipo quer tipo água em SPF é este este sai num gel tipo azul completamente transparente e é tipo parece água na pele só que é SPF 50 este é o mais fino de todos este um bocadinho mais hidratantes todos eles sem white cast nenhum este é o meu favorito papéis mistos oleotas e pronto este vídeo espero que tenham gostado estes foram os meus favoritos obviamente como sempre quero saber embaixo nos comentários pelo menos um dos vossos favoritos de skin care do ano de 2023 qual foi tipo o número um produto de skin care que vocês descobriram este ano ou que usaram mais este ano espero que tenham gostado do vídeo o próximo vídeo será sobre favoritos de cabelo e de corpo e depois vamos ter também os piores produtos de 2023 espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever para tirar o canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau